Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje tem muita coisa para mostrar para vocês, vocês perceberam que eu estou postando vídeo todo dia, às vezes eu falo, mas às vezes não, por causa da correria e esse final de ano também, enfim. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a reação do Álvaro e também mostrar para vocês algumas coisas e a nossa volta para os Estados Unidos. Outra coisa que eu queria falar para vocês é, aqui no meu canal é vida real, então você vai ver o dia que a gente está feliz e o dia que a gente está triste, o dia que a gente está sorrindo muito e o dia que a gente está chorando também. Isso tudo a gente compartilha com vocês, para vocês terem esse feeling, esse sentimento de que vida real acontece e que não é só vir aqui gravar um vídeo e maquiar uma realidade, não. Tem dias que a gente sofre e muito e podemos compartilhar com vocês para que vocês vejam que não é só vocês que sofrem algum problema, que aqui também acontece, combinado? Não é porque, ai, quer ganhar visualização, ai, está mostrando isso para se vitimizar, nada disso. Quem acompanha a gente há muito ano sabe, nós somos transparentes e muito reais. Então, bora para o vídeo. Gente, chegamos aqui na Antigua, que é uma cidade muito famosa aqui na Guatemala e estamos indo lá conhecer, gente, estou com muita, muita ansa de vômito, passando mal, sabe? Eu vim dormindo no carro, olha o tanto de moto, que legal, e ai eu estou com enjoo, não sei porquê, e olha que eu nem comi, tipo, só comi McDonald's, sabe? Mas era bem umas três horas, quatro horas atrás. Vem para o cantinho, Kevin. Kevin, vai para o canto. Gente, eu já fui na Guatemala três vezes, mas eu nunca tinha feito parada na Antigua. Eu ouvia falar que é um lugar muito lindo, que vale a pena conhecer, já vi vários vídeos no YouTube também. E, depois de ter conhecido, eu confesso para vocês, vale muito a pena e, por favor, quando vocês forem na Guatemala, façam uma parada obrigatória na Antigua. E a história da Antigua é muito especial. Por quê? Porque ela foi fundada em 1543 e ela tinha outro nome, que parecia mais uma frase. Era o nome que eles chamavam, que parecia uma frase, era Cidade de Santiago dos Cavaleiros da Guatemala. E para encurtar o negócio, eles perceberam que era muito grande e eles falaram, opa, peraí, vamos reduzir. E ficou Cidade dos Cavaleiros da Guatemala. Ó, Luara, é cultura. Vocês já estão aprendendo aqui. Eu não faltei na aula de história, hein? Brincadeirinha. Bom, desde quando teve a fundação até o ano de 1776, a cidade era a capital da colônia espanhola. Era a capital geral da Guatemala. E aí, em 1776, a capital foi transferida para a cidade da Guatemala, que até hoje é a capital do país. E nessa época, a cidade passou a ser chamada Antigua Cidade, que é a forma como eles chamam lá, né? Mas aí a gente vai e põe o português e fala Antigua Guatemala. Antiga Cidade, o apelido pegou. Bom, a primeiro momento, quando eu olhei, eu falei, ah, será que é só isso daqui, Antigua? Não, tem que caminhar bastante, como vocês estão vendo nas ruas, a gente está caminhando. E lá na frente tem a praça, que eles chamam, que é o Parque Central. Parque Central, que eles chamam, né? E tem uma igreja, que ela é muito visitada, que é a Igreja Católica, lá no centro. Bom, o que eu posso dizer, olhando assim que eu estive lá, é que a cidade, ela possui uma vocação enorme para turismo. Além dela ser bonita, ser segura e agradável, nós também vemos hotéis bonitos, restaurante. Inclusive, eu comi nenhum deles, comprei comida, achei a comida maravilhosa. Só não gostei muito, que a carne veio um pouco crua. E a cidade, ela é muito pequena. Ela tem um alto nível, mas ela se manteve pequena. Por quê? Porque ela tem aproximadamente 43 mil habitantes. E as ruas e o centro são de pedra, não há grande trânsito, nem veículo. Vocês puderam ver isso. Então, eu achei a arquitetura dela bem interessante. E existe um elemento também que chamou muita atenção, que é os prédios históricos. E tem um vulcão que você pode ver. De qualquer lado que você para, você olha. De longe dá para você ver o vulcão. E outra coisa que eu também descobri, é que a cidade já teve bastante terremotos. Já acabou sendo destruída algumas vezes, algumas coisas, e eles consertaram. Ah, e esse sorvete que vocês estão vendo é muito famoso na Guatemala, em qualquer lugar. Não só aí na Antigua. E quem vai na Guatemala e não toma esse sorvete, você não esteve na Guatemala. É tipo uma cultura mesmo, algo muito importante para eles. E posso falar do sabor? Gente, parece que é gelo com açúcar e água. Mas é famoso, tem que tomar. Bom, me conta aqui nos comentários se você já visitou a Antigua. Ou se você teria a vontade de ir. Ou se você teria a coragem de ir até lá. Ou se você colocou na sua lista de destino para você conhecer. Eu estou muito curiosa para saber. E a Antigua, ela é o principal turismo, é o principal destino de turismo do pessoal que vai para a Guatemala. A maioria vai diretamente para a Antigua, né? Alguns vai como eu, visitar a família, essas coisas todas. E em 2018, recebeu mais de 760 mil visitantes na Guatemala, segundo o Instituto Guatemateco que eles têm de turismo. Ah, e uma das coisas que eu não poderia deixar de falar para vocês é que a Guatemala é toda colorida. Eles fazem muita arte. Eles têm vários tipos de artes. Alguns que eu já vi, outros que eu nunca vi na minha vida. roupa eles fazem à mão. Eles são muito artísticos. E isso é uma das coisas que eu amo, porque eu amo arte, né? Então eu super apoio a Guatemala sempre que eu posso. Eu estou comprando alguma coisinha para incentivar eles a continuarem com a arte. wow, parabéns. muito bonito, muito bom e muito bom tomada 30 quetzal precioso um problema com a água e o fogo que inteligente né tá vendo ele trabalha justamente ganhando a vida dele com a arte dele, tá vendo ai? perfeito muito bom bem-vindo jovenes que legal bem-vindo 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 gente eu confesso que é muito engraçado pisar nessas pedrinhas música 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 nossa. Nós trouxemos mala que não era nossa. Eu trouxe duas malas que eram nossa lá embaixo com pão, com coisas e tal que a gente traz e eu acabo vendendo aqui porque muita gente da Guatemala compra. Que o pai do Álvaro tem um negócio, tem uma padaria lá que ele faz. E aí eu compro dele os pães que ele faz e aí eu trago pra cá, pros Estados Unidos. O que que aconteceu? A mãe dos meninos pediu pra gente trazer três malas dela. Ou seja, três malas na parte de baixo. Só que nessas malas nós tivemos um erro de não abrir pra ver o que tinha dentro. E quando você vai entrar nos Estados Unidos, eles te dão um papel pra você colocar tudo o que você está trazendo de fora. Seja comida, seja planta, seja animal, seja qualquer coisa. Quando eu recebi esse papel, pra mim que eu tava trazendo tipo roupa e comida, né? E aí tava escrito nesse papel, você traz dinheiro do outro país? Eu coloquei não. Você traz animais mortos? Eu coloquei não. Hello, eu não trago animais mortos dentro da mala. E aí coloquei também que eu não trago a planta. Não sabia que eu tinha planta. Coloquei só comida e roupa. Nas minhas malas também fiz a declaração. Entreguei os papéis lá na imigração. Quando eu e as crianças passamos... O Álvaro tá aqui do lado. Quando eu e as crianças passamos... Gente, vocês não estão entendendo. O cara da imigração olhou pra mim, pegou meu green card na mão, pegou meu passaporte e falou assim... Você tem animais mortos dentro da sua mala? Eu falei não. Tipo, com uma cara bem... Com muita certeza. Parecia que ele tava perguntando se eu tinha droga. E eu falando... Óbvio que não. Entendeu? Aí ele falou... Você traz animais mortos dentro da mala? Eu falei... Não. Claro que não. Eu falei não. Ele falou... Are you sure? Quando ele pergunta... Are you sure? Ele tá perguntando... Você tem certeza? Aí eu falei... Yes, I'm sure. Sim, eu tenho muita certeza. Ele falou... Ok. Então vocês me seguem. A gente vai pra uma sala e eu vou abrir. E eu vou ter que checar. Quando ele falou isso... Começou a suar... Meus... Meus pés. Minhas mãos. Minha ponta do pé. Não. Eu não sei explicar. Me deu uma tremedeira. Uma dor de barriga. Vontade de cagar. Quando eu tô nervosa. Me dá diarreia. Aí eu peguei... No caminho andando com ele. Seguindo ele. Eu comecei a digitar. Aí manda mensagem pra mãe dos nenos. E eu falei... Você sabe se tem animal ou outro dentro da sua mala? E aí ela falou... Ah, eu não sei. Eu tenho que perguntar pra minha irmã. Quando ela falou isso, eu falei... Vixe. Já imaginei. Aí o cara começou a abrir nossas malas. Abriu a primeira preta que eu tinha. Com pães e algumas coisas pro Álvaro. Que o pai dele mandou. Mas era tamales. Essas coisas feitas de milho. E aí tudo normal. Tiraram uma sacola preta de dentro da bolsa do Álvaro. Jogaram fora. Eu acho que tinha feijão. Alguma coisa. Eu não sei. Mas tem que ter a data de vencimento. Essas coisas. E aí eles vão e jogam fora. Porque eles acham que pode contaminar o país. Quando abriu a mala da mãe dos meninos. Gente, tinha dois coelhos mortos. É isso que vocês estão ouvindo. Dois coelhos mortos dentro da mala. Detalhe. Não tinha sacola. Não tinha nada tampando. Eles estavam mortos no meio da mala. No meio da roupa. Tipo, jogado. Eu fiquei tremendo. Ele falou assim. Você disse que não tinha animal. Eu falei. Pois é. Mas essas duas malas eu estou trazendo. Eu não sou a mãe dos meninos. Eu viajo com eles. Porque eles são filhos do meu esposo. E moram comigo. E a gente foi visitar famílias. A vozinha dele está doente. Expliquei tudo. E falei. Isso tudo em inglês. E tremendo. Eu falei. E eles não me avisaram. Que estavam mandando esses animais dentro da mala. Então por isso que eu declarei que não tinha. Aí ele olhou para mim e falou assim. Então você da próxima vez que viajar. Checa as malas que você está levando. Porque isso pode te colocar em um cárcere. Quando ele falou isso. Que eu posso ir presa. Eu já imaginei. Tipo assim. Imagina se eu levo uma mala. E colocaram. É um exemplo tá gente. Colocaram droga dentro. E eu não sei. Chega lá. Eu vou explicar para eles. Ah essa mala não é minha. Ah colocaram. Ele disse que não tem explicação. Simplesmente eu vou presa. E aí eles fizeram um teste lá. Para ver se tinha alguma coisa no animal. Nos dois coelhos mortos. Que se tinha droga dentro. E não tinha. E para checar se tinha porco. Porque é proibido entrar porco no país. Checou tudo. Liberou. E eu entrei. Nos Estados Unidos. Com as comidas. Com tudo. Ah e tinha um pacotinho de planta. Na bolsa da mãe deles. Eu não sei se eles jogaram fora. Nem lembro. Mas alguma coisa da bolsa da mãe deles. Eles tiraram e jogaram fora. E depois eu falei para ela. Meu vocês são loucos. Vocês quase me colocaram em problema. Ela falou. E foi minha irmã. Porque eu não sei. Como é que faz isso de mala. E ela falou. Que ia me mandar coelho morto. Para mim comer. Porque quando eu morava na Guatemala. Eu comia. E era uma delícia. Enfim gente. Entrei aqui no país. Entreguei a mala para ela. No dia seguinte. Eu fui lá para levar os pães. Como vocês viram aqui no vídeo. Para poder vender os pães. Para ela e para a galera que mora lá na região. E ela já tinha feito coelho. Ele ainda inclusive ofereceu para mim e para o Kevin. E a gente falou. Não. A gente não quer. Obrigada. Mas gente. Foi uma loucura. Deu medo. A gente foi sair de dentro do aeroporto. 1h24 da manhã. Para quem chegou 11h40 da noite. Tá bom. Enfim. Só queria falar isso. Chegamos nos Estados Unidos. Olha nossas trambulhas. Chegamos. Estamos aqui em Miami. No portão 24. A Álvaro está vindo buscar a gente. Está chegando aí. E aí a gente vai para a nossa casinha. Né? Guys. Estão felizes. Que a gente chegou e vai para a nossa casinha. Cansados, né? Mortos de cansado. Na maionese. Cadê o papo que não chega? Será que não tem como ir com esse carrinho lá? Não, né? O Álvaro tapou nas coisas lá. Ele parou o carro lá do outro lado. Aí ele vai pôr as coisinhas lá e vai vir ajudar a pegar mais aqui. Isso aqui também. Isso aí vai cair, não? Cansado estamos. Chegamos em casa. Praticamente de madrugada. Daqui. Se perdeu no aeroporto. Comprou flores. Que linda. Obrigada, obrigada, amor. De volta ao meu doce lar. Aleluia. Feliz por ele estar de volta na minha casinha linda. Ai. Cadê os cachorros lindos? Deu uma saudade de nossa casa. Por causa do gato, né? Seria da Guatemala. Estamos aqui. Não? A senha. Então você faz em casa depois da aula de piano? Você faz uma hora. Não consegue? Sim, você faz. Você vai dormir às nove e aí você faz. Vem aqui me ajudar. Nena! Aí eu trouxe bastante pão. Já vendi quase tudo. Olha lá as bolsas de pão que a galera da Guatemala que mora aqui, elas compram tudo, gente. Esses são pacotes de roscas. É bem gostoso. Acabou as roscas, só tem três também. Essas daqui são batatas que tem que assar, sabe? Você põe no óleo frio, bem quente. Põe dentro e ela cresce e vira uma batata bem gostosa. Nenina! Você quer pão? Quer pão, nena? De Guatemala? Vai comê-lo? Comê-lo? Hum! Compa! Hum! Comê-lo? Segura? Eles de Guatemala? Hum! Tá delícia, verdade? Hum! E aqui está. Aí eles vêm aqui comprar. A mãe deles comprou, vários panos compraram. Vai querer comprar pão de Guatemala? Mala! Diretamente de horno. Já chegou diretamente de horno. Mira aí. Ai, rosca! Esse eles chamam de torta de presunto, que dentro tem presunto. Mas é uma massa folheada com presunto dentro. Parece coração. Pica! Pica bastante por isso. E aí? Não vou me ir. Hum! Hum! Esse sim! Ah! Ah! Hum! 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 Aqui também tem um pouco de sanguíno, mas não muito. Sim, há sanguíno. Aqui tem apenas chinchinha. Ela sabe o que é? Pulga. Ah, pulga dos perros. Sim. Dos perros. Você já acabou a minha internet. Gente, como eu disse pra vocês no vídeo de ontem, é muito difícil você ficar com algo na tua cabeça desde novinho e falando pra você e as pessoas que sua mãe morreu porque simplesmente ela tava doente. E depois, de repente, você descobrir toda a verdade. E uma coisa que o Álvaro comentou comigo, que eu acho que qualquer outra pessoa no lugar dele também sentiria isso. Ele falou, Luara, eu sou um filho homem dela. Eu poderia estar lá pra proteger ela e eu vim embora pros Estados Unidos. Eu poderia acabar com a vida desse cara que fez isso com a minha mãe. Mas eu falei pra ele, Álvaro, não adianta você pensar isso agora porque ela já tá lá do céu te olhando. Não adianta. A vida tem karma. E Deus também é justo. Deixa que ele vai pagar por cada coisa. Ele não já tá no hospital. Tá lá doente. Parece que tá com câncer. Não sei o que tá acontecendo. A gente não vai desejar o mal pra ninguém, mas se o padrasto dele teve toda essa coragem de fazer isso com a mãe dele, agora não adianta o Álvaro lamentar. Eu sei que dói. Eu tô aqui como ombro amigo. Eu e as crianças como esposa pra apoiar, pra dar todo o carinho e amor que ele precisa. Que o Álvaro, ele já sofreu desde pequeno, então ele tem muita carência e tal. Mas é difícil, gente. E eu sei que hoje muita gente que está assistindo a gente também tá passando por algum tipo e alguma... Algum tipo de coisa e algum problema, algum conflito, alguma situação. E assiste um vídeo nosso e pensa, tá vendo? A minha vida não presta. Olha a vida da Luara como é perfeita, linda, maravilhosa. Mas não é. A verdade é que às vezes eu também caio de cama triste, com depressão, com espírito de rejeição por tudo que eu passo familiarmente. O Álvaro hoje passando essa situação. Então, olhe pra gente como inspiração. Porque você vai ver que amanhã, depois da manhã, a gente vai estar de pé, feliz, se divertindo de novo. Resiliência. É o poder de você se levantar quantas vezes for preciso pra se colocar de pé. Então, não desanima. Lembra que Deus tá com você e que tudo passa. E o que não passa, a gente entrega na mão de Deus que ele sabe o que fazer. E pro meu esposo, eu só tenho que falar que eu te admiro demais, meu amor. Você é incrível. Você é um homem forte. Exemplo a ser seguido. E eu sei das dores que você carrega dentro de você. Eu sei o quanto é difícil, mas hoje você tem uma família linda, maravilhosa, que te ama. E que no tempo certo a gente vai construir ainda mais porque a gente vai ter filhos. E você é muito amado. Não só por mim, não só pelas crianças, mas por todos que te assistem. Por todos que sempre estão nos acompanhando. E você é forte. Você não tem culpa de nada. Você foi vítima de tudo. Incrível como a gatinha aqui de casa, quando ela me vê mal, ela fica em cima de mim o tempo todo. Aí ela reveza. Quando ela vê o Álvaro mal, ela sai de perto de mim e ela começa a correr atrás do Álvaro e se enfiar nele e fazer carinho nele. Olha isso, que incrível. A natureza de Deus é muito linda. A natureza de Deus é muito linda. O pescoço dela tá machucado. O pescoço dela parece que tá machucado. Não sei porquê. Eu sei que vocês não gostam que o vídeo chega ao fim, mas o vídeo chegou, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você quer o de paraquedas aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, senão o YouTube não manda nenhum vídeo nosso pra você. Quando eu disse pra vocês que o Álvaro tá aqui do lado. Tô dormindo aqui do meu lado e ainda tá usando a minha camiseta. Pegou a minha camiseta no guarda-roupa e tá usando. Enfim, amo muito vocês. Que esse final de ano seja o melhor ano da história da nossa vida. Que esse mês de dezembro até o último dia seja um mês que te surpreenda porque nunca é tarde pra viver algo sobrenatural e algo surpreendente, não é mesmo? Amo muito vocês, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa like, compartilha nosso canal. E como eu sempre digo, God bless you, Deus abençoe você. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag Coelho. Se você comenta a hashtag Coelho, eu vou saber que você assistiu até aqui e me entendeu. Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. Beijo de luz e tchau, tchau!